E isso que eu queria falar do Estradivário, porque todo mundo pensa, por causa do nome, da fama, que começou com ele, né? E isso já começou muito tempo atrás. Muito. Antes dele, né? Exato. Quem foram lá os primeiros lá? Ah, veja só. Então, para ir para os primórdios da coisa, inclusive se eu puder sugerir um artigo que eu escrevi. Sim. A gente põe aqui embaixo na descrição do vídeo. Pronto. É porque trata, coincidentemente, exatamente disso aí. Trata disso. Legal. Está saindo agora, na edição número 9, se não me engano, da revista de Curitiba, chamada Café com Luteria. Ah, eu vi que você me mandou. Iniciativa muito interessante de um colega nosso, o Bob da Escorupa. Escreveu alguns artigos para essa revista. O último, que sai agora, como eu disse, trata disso. O título é Hipótese de Vannick. René Vannick, esse grande escritor, um belga, liutólogo, escreveu Dicionário de Luties, etc. Que legal. E eu encontrei um documento muito antigo dele na Itália, que trata, ele traz essa hipótese de que o primeiro violino não foi nem construído por Gasparo da Saló, em Brecht. Que até 1630, quando houve uma epidemia, uma espécie de Covid da época, que matou muita gente, Brecht competia de igual para igual com Cremona. E depois o Magini, aluno do Gasparo da Saló, morre nisso aí, e a luz brechena se apaga, Cremona se sobrepõe, etc. Mas, de qualquer maneira, ele sustenta, o René Vannick sustenta, a hipótese de que o primeiro violino, isso baseando-se em documento encontrado por ele, em determinada igreja lá, é de 1552. Então, vamos começar com algumas datas. Então, já tem quase 200 anos, praticamente, antes do... Exato, que o Estado de Vários morre em 1737. Veja que coisa, como a gente voltou no tempo. Muita gente antes do Estado de Vários. Então, só para prosseguir nessa linha, esse 1552 seria o Zaneto Michele, conhecido como Zaneto da Montechiari, um sábio pequeno perto de Brecht. Ele construiu, existe um recibo de tal igreja recebendo, e está lá escrito violino, quatro cordas. Então, considerado como uma viola pequena, que o nome vem de viola pequena. Essa desinência hino seria viola pequena, violino. Então, é a primeira referência a um violino. E estamos no 1552. Depois, um pouco depois disso, já em Cremona, André Amati, o primeiro Amati, que é uma dinastia de Luthiers. Então, já o neto dele, o Nicolô, foi o professor de Estrela de Vários, Nicolô Amati. Estamos já nos 600 já. Ele foi o professor do Estrela de Vários. Do Estrela de Vários. Então, Amati é considerado o grande. Até 1700, talvez, tivesse até mais nome que Estrela de Vários em muitos lugares. Há publicações que se reportam a eles dessa maneira.